Bom, e aí? Nesse horário já bateu a fome? Hoje a gente vai aprender uma combinação de sabores que tem a berinjela como estrela do prato. Hoje eu tenho uma receitinha super especial, prática. Vou te fazer gostar de uma berinjela. E o que é que a gente vai fazer aqui hoje? Caponato de berinjela. Pra três berinjelas médias, a gente vai usar um pimentão de cada cor. Um verde, um amarelo e um vermelho. Dois dentinhos de alho. Uma cebola média, mais ou menos desse tamanhico aqui, ó. Dois tomates, 100 gramas de uvas passas pretas, 100 gramas de uvas passas claras. E os temperinhos são... Ah, e azeitona também, tá gente? Aqui tem 100 gramas de azeitona. Já compra ela fatiadinha, já pra facilitar mesmo a vida. Mas se você quiser colocar ela inteira, se você acha que dá um charme, fica a seu critério. Pimenta do reino sempre, né? Azeite, azeite a gente vai usar bastante, tá bom? Eu coloquei já o sal aqui, o sal vai ser a gosto. Orégano, uma colher de sopa. E pimenta calabresa seca, eu tô colocando uma colher de chá bem cheia, porque o Zé só me dá tomada pimenta, que vocês já estão cansados de saber. Mas se não quiser pimenta, não coloca. Se quiser um pouquinho, coloca. Se quiser o dobro disso, coloca também. Gente, tem um tempero super especial, que é o louro. Eu peguei um louro seco, tá? Que ele fica melhor pra fazer esse tipo de prato. Isso daqui dá um gosto tão maravilhoso. É tipo fazer uma feijoada. Se tiver louro na feijoada, caponata sem o louro, não dá o mesmo gostinho. Então, não deixa de comprar, tá? É baratinho. Você acha que qualquer supermercado é uma maravilha e faz toda a diferença nesse prato. Eu vou começar pela estrela do prato, que é a berinjela. Mas, pra agilizar a minha vida, eu deixei cortadinho aqui o alho e a cebola, tá? Não tem erro. É o mesmo corte da berinjela. Então, todas as verdurinhas, todos os temperos, tudo que a gente for colocar, que já não vier pronto, como a pasta e as dezeitonas, a gente vai cortar da mesma forma, tá bom? E vai voar mesmo. Ainda mais que essa tabuinha minha, que eu adoro essa tabuinha, apesar dela ser mini. Mas ela é muito boa, essa tabuinha. Já deixa uma travessa de vidro separada que você for usar, porque já vai colocando tudo aqui, depois a gente mistura e forna. Então tá aqui, gente. Ó, nossos leguminhos todos já cortadinhos, todo mundo mesmo tamanico. Graças a Deus que as coisas não são perfeitas. Perfeito seria chato demais. Então não sai tudo perfeito, não. Sai assim, cada um mais ou menos seu tamanho. Vai ficar lindo, que vai todo mundo derreter, vai ficar maravilhoso. É todo mundo incorporar um gosto no outro. Além de colorido, vai ficar uma delícia, ó. The must. É mexer todo mundo? Eu coloco a mão na massa, se você não gostar, pega uma colher, pega um garfinho e faz a mistureira. Tem que tá todo mundo bem misturado. Vai ter que usar muito, muito azeite. Azeite vai fazer bem, faz bem pra saúde. Quase não tem caloria, apesar do azeite ser um óleo, mas investe no azeite. Azeitinho colocado, vamos pro forno. Eu vou continuar 220, porque meu forno é o pequenininho que eu falei pra vocês. A gente vai colocar primeiro 10 minutos no meu apita. Se não, coloca um despertador aí, hein? Como ele tá agora borbulhando, quer dizer que ele tá pegando o gosto de todos os ingredientes que estão dentro da travessa. Plim! Que lindo! Adoro esse Plim. Olha que lindo, gente. O Zé me ajudou aqui a tirar do forno. Ainda tá borbulhando. Olha o quanto diminuiu. Olha a diferença de quando ele tava antes de ir pro forno, depois de ir pro forno. Quatro vezes, de 10 em 10 minutos, dá uma mexidinha. Olha como o azeite já incorporou na nossa caponata linda, maravilhosa. Que tá pronto, tá, gente? E o quanto a passas tá mais inchadinha. É light, é fitness. Apesar da quantidade de óleo por conta do azeite, tomem cuidado com isso. Vejam se pode ou se não pode. Tomem cuidado com o sal, porque é do seu gosto. Com a pimenta. Mas o restante são legumes, gente. Cuidado com a azeitona também, hein? A azeitona tem sal. A azeitona é calórica. A azeitona é todo mundo que pode. Não é todo mundo que gosta. E tem aquele pessoal que toma os goros aí à noite. Toma até mandar parar e fala que tá passando mal no dia. E a culpa foi de quê? Da azeitoninha, que tava no drink. Tá fácil, né? Passar por essa. Ó, Miguel. O golpe tá aí, viu? Cai quem quer. Agora vamos provar, né? Que deixei esse daqui já frio, gente. Porque a gente não tá podendo sofrar nas coisas. Então já deixei esse aqui esfriado. É muito gostoso. Quem gosta de uma coisa agridoce, tem as uvas passas. Então ele vai ficar agridoce, tá? Um beijo, obrigada. Até o cachorro ficou de olho. Então tá aí a dica da caponata de berinjela.